O que aconteceu com minha roupa? Eu tô esperando há duas horas. Eu já vou te entregar, paizinho. Ah, mas tem que ter uma paciência com esse pessoal, viu? Será possível que o mundo vai acabar hoje que eles não podem esperar um instante? Que droga. Anda logo, chequinha. Já está indo. Anda que eu tô com pressa, eu tenho que vender o chum. Sim, eu sei. Obrigado. Tá, toma sua roupa e não me enche mais, tá bom? Já jogou? Não. Pois então, joga logo. Ah, não brinco mais. E por que é que você não quer mais brincar? Porque não dá pra jogar com tanta interrupção, ora. Não se pode nem se concentrar. Sim, já entendi. Acontece que você está perdendo e por isso não quer jogar. Quem está perdendo? Você está perdendo. Ora, tô assim. Se é assim, então joga aqui. Espera, espera, deixa eu me concentrar então. Chiquinha. 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 Olha. Chiquinha. Parece até um espatabássaro, sim. Espantaburros. Espantaburros. Espantavaca, isso sim. Espantazodras.